O primeiro gol do Leão do Norte, sai o descanteio, André Reis. Autorizado, partiu pra bola, cobrança, descanteio, toca de cabeça, espalma o goleiro! Contagem o time do Noroeste, autorizado, vai pra bola, batida, pegou o goleiro, voltou, a cabeçada na trave! Atenção, quem sobe, Robaulo, espalma! Defesa! Sensacional a defesa do Robaulo! Vem bola pra área, levantamento, jogo aéreo, a cabeçada pro gol, defendeu Rafael Robaulo! Perna esquerda na bola, faz o lançamento, olha o perigo aí nas mãos do Robaulo! Tranquilidade pro goleirão fazer na defesa! Fora! Nas mãos do goleiro Robaulo! Ano? Non пятas do goleiro Robaulo! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.